Senhoras e senhores, boa noite. Damos início à cerimônia de abertura da audiência pública. Mas antes pedimos aí um minuto de silêncio em homenagem à senhora Neide, esposa do ex-vereador Professor Nascimento. Se inscreva no canal. Bem, meus amigos, para compor a mesa, convidamos o prefeito do município de Goiânia, Fred Gardeira Jr. Aplausos 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 E agora convidamos a todos para que fiquem de pé para a excepção do hino de Goiânia. A CIDADE NO BRASIL 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 das oportunidades. O prefeito Fred Gadeira e os secretários municipais realizam, neste momento, a Câmara de Vereadores, Casa José Pinto de Abreu, audiência pública para prestar contas dos seus 120 dias de governo. O objetivo da audiência é apresentar para a comunidade, entidades, autoridades e a quem for de interesse a prestação de contas do que já foi feito dentro dos 120 dias de governo, bem como mostrar a realidade atual do município, quanto as ações realizadas, as dívidas que ainda restam à situação estrutural da Prefeitura e, o mais importante, colher sugestões para os próximos passos da administração. Com essa iniciativa, o prefeito Fred Gadeira mostrará a transparência do governo e estreitará laços com a comunidade. Queremos também aqui registrar a presença do vice-prefeito Carlos de Joca, para que o participarem dosoli e estreitará laços com a comunidade em uma nova something that participaram de os projetos de grandeza com a comunidade em uma nova andada com a comunidade que tendo a prefeituração de um país que também se desviu o conhecimento que tem uma nova andada com a comunidade em uma nova nova e nova com a comunidade em uma nova E, em uma nova operação, em uma nova verdade, com a comunidade em uma nova grande, com a comunidade em uma nova nova. Seguros da mesa, podem se citar. Bem, meus amigos, eu passo agora a palavra ao mediador, secretário de comunicação do município de Goiânia, o senhor Fernando Chalegri Bem, como mediador, eu devo passar para vocês quais são as regras da participação nessa audiência Vamos lá, audiência pública para apresentação e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimédio de 2013 Nós temos aqui regras de participação, tanto para a plateia como também para os nossos vereadores Primeiro nós temos, na participação dos vereadores, inscrição durante a apresentação do prefeito Não podemos se inscrever após este período Qual o tempo de apresentação do prefeito? 1 hora e 30 minutos Como mediador, eu fico à disposição, senhores, senhora Eu fico à disposição, é só levantar a mão, eu levo o papel e deixo exatamente na ordem de pedido Vocês vão participar Nós temos também, será obedecida a ordem de inscrição A pergunta não poderá ultrapassar o tempo de 12 minutos O prefeito terá 1 hora e 30 minutos para se apresentar E nós teremos aí mais 1 hora para as respostas Então, cada mediador vai se utilizar exatamente de 12 minutos O mediador será responsável pela inscrição dos vereadores Eu fico à disposição de vocês Da participação popular Eu quero avisar também que todas as pessoas que estão do lado de fora da Câmara também A qualquer pessoa pode pedir, solicitar Das pessoas que estão dando apoio à audiência Então, solicitar para que possam fazer suas perguntas também Os cidadãos representantes farão suas perguntas e contribuições Exclusivamente por escrito E aí, quem quiser participar Nós já temos colaboradores aqui dentro da Câmara E temos também lá fora Quem quiser participar, levanta a mão Nós temos um card, vai ser entregue para você Você coloca a sua pergunta Nós temos, as perguntas serão recolhidas pelos assessores da plenária Até o final da apresentação do prefeito Então, são vários assuntos É claro que você, ah, eu vou fazer agora Espere um pouco Veja se é aquele assunto que interessa para você E aí você faz a sua pergunta E aí nós temos, as perguntas serão agrupadas por tema e similaridade É claro Nós não vamos responder, quer dizer O prefeito não vai responder a todas as perguntas em forma desordenada Mas tem uma ordenação Dentre exatamente dos assuntos pertinentes E aí, o período de perguntas Respeitará um tempo de uma hora de duração Estamos certos? Senhoras e senhores vereadores Vereadoras, vereadoras Tranquilo? Então, vamos seguir E agora, eu passo a palavra para o presidente da mesa E prefeito da cidade de Goiânia Fred Gadeira Deus seja louvado Amém Tudo aqui concorre para o mundo e a glória dele Nós somos apenas instrumentos na mão dele Para fazermos aquilo que ele destinou E nós fizéssemos a gente Queremos registrar também a presença A nossa querida vereadora Valdete Cruz Que está aqui Com Deus Meu querido amado Deputado Ricardo Costa Meu amado Carlos Vigora Carlos vereadores e vereadoras É um honro estar aqui nesta casa Livada novamente Para nós tratarmos de assuntos que nos interessam A todos nós A todos os cidadãos e cidadão goianense E esta casa aqui é a casa Que representa a vontade do povo Que é a casa que está em defesa Da vontade do povo Senhoras e senhores Irmãos e irmãs Amigos e amigas É uma honra tê-los aqui Porque tudo isso É feito para que nós Possamos prestar contas Dos nossos trabalhos Da nossa administração A frente desse governo Em quatro meses E que assim Seja daqui para frente Um governo transparente Um governo Que se mostra Comprometido com as causas Que defendeu Na sua campanha política Como programa de governo Uma delas Uma das ações Que nós defendemos Foi a transparência Nós prestarmos conta Daquilo que nós viemos fazer Por vontade do povo de Goiânia E dizer Que para mim É mais uma vez Um motivo de satisfação E de gratidão Ao nosso povo Por ter confiado a mim A Carlos Este governo Juntamente com os nossos vereadores E todo o nosso pessoal Que faz A Prefeitura Municipal de Goiânia Os nossos servidores efetivos Os nossos comissionados E contratados Agradecemos de graça A minha família E se faz presente aqui Presente de Deus Também na minha vida Minha mãe Meu pai Minha esposa Minhas filhas Tios, tias, primos Primas Irmão Cunhada Sobrinha Sobrinhas É uma honra Bom Não poderia ser diferente Prestarmos contas De um governo Que Tem sido De uma forma ou de outra Alvo De muitas colocações De muitas Pertinências Que nem sempre tem um fundo de verdade Que nem sempre Tem um cunho De querer ajudar Mas nós estamos aqui Para fazer a nossa parte Para mostrar Por que viemos E para que viemos E este momento Ele é muito Importante Para todos nós É um momento Em que nós escrevemos Uma nova história Da política Que é a gestão pública Em Goiânia Eu não me lembro Do tempo em que Isso aconteceu E uma prestação De contas Com uma casa Como esta Inimbada Que teria que ser aqui De todo jeito Na casa do povo Na casa do José Binho De abril E com a presença Massífica De todos vocês Vocês que estão Aqui dentro Nosso povo Que está lá fora Também Um grande abraço Muito obrigado Pelo carinho Por atender Esse chamamento E por nós Estarmos aqui Juntos hoje Estão aqui Para o nosso estado Eu acredito Caros vereadores Vereadoras Que a partir Dessa gestão Quer quem seja O próximo Prefeito Ou prefeito De Goiânia Não vai mais Poder voltar atrás E querer Fazer governo Sem prestar contas Ao povo Fazer governo Sem chegar E colocar Aqui Na frente De todos Na casa do José Binho De abril Como tem Recebido o governo Como está entregando O governo Nos quatro meses E mostrando Por dentro Como está A gestão pública Então É uma grande vitória É uma vitória De todos nós É uma vitória De todo cidadão E cidadã Que ainda acredita Na gestão pública Ainda acredita Que homens e mulheres De bem Podem fazer gestão Podem prestar Suas contas E ser aprovado E ser avaliado E ser Demandado Pelo nosso povo Portanto Eu peço A licença A todos vocês Para desfazer A mesa Aqui Nós iremos Aí para frente Para nós Começarmos A fazer A nossa apresentação Mas antes disso Antes disso Nós queremos Passar a palavra Para o nosso Deputado Estadual Ricardo Costa E depois Para Carlos Corrê O nosso Vice-prefeito Queremos também Queremos também Resistir a presença Do nosso amigo Márcio Sampaio Que está aqui Representando o nosso Deputado Federal Jorge Corto Real E agradecer Em nome de todos O carinho E a atenção Que o deputado Sempre tem nos dispensado Em sua pessoa Amigos Eu gostaria De cumprimentar O prefeito Fred Cadeira Em nome dele Cumprimentar Toda a mesa Cumprimentando O vereador Meu querido amigo Pedro Cadeira Cumprimentar Os vereadores E a vereadora Aqui presente Boa noite A todos vocês A todas vocês Graças a Deus Nós estamos aqui Novamente É um clima De muita paz Muita tranquilidade Para assistir Os primeiros Movimentos De uma administração Que mostra Com isso A transparência A voz Que está com isso A lisura Que trata A coisa pública E sobretudo Que respeita O povo Que acredita Que as coisas Podem mudar Quando a gente Tem determinação Quando a gente Tem fé Quando a gente Quando a gente Trabalha Há poucos dias Há poucos dias Nós tivemos aqui Nesta mesma casa José Pinto de Abreu Nós tivemos aqui Uma audiência Com a compesa Simbolo De uma De uma Determinação Já para investimento Que não decepcionar De uma De uma De uma De uma De uma De uma Ainda Hoje à tarde o prefeito terminando de dar os últimos retoques neste material gráfico que vocês vão apreciar aí me ligava já preocupado com o São João que me dizia deputado, a gente precisa fazer um São João bonito para a nossa terra a nossa terra voltou, a nossa sorrir o povo está feliz e a gente precisa alegrar e esse povo precisa ser cada vez mais feliz e aí Fred eu quero dizer a você que o seu apelo já foi atendido nós vamos nós conseguimos com o corredor do estado nós conseguimos um pedaço um bom pedaço do que vai ser a terra de 200 mil reais para o São João Deus Deus há de nos ajudar e em toda oportunidade que eu puder vir aqui eu espero sempre trazer boas notícias essa era a boa notícia de hoje através de uma emenda minha nós estamos trazendo 200 mil reais um total que o município está fazendo um investimento grande e que o governo do estado também vai apoiar com mais recursos o deputado federal Jorge Corte Real também está chegando de Brasília amanhã e já está também intimado no bom sentido pelo prefeito e sua equipe para também de alguma maneira ajudar nesse esforço que a gente faz é uma grande festa de São João para esse povo todo aqui que agora tem o meu festa Falei com o senador Armando Montelo por telefone hoje e ele me pediu que deixasse com todos vocês através do nosso prefeito Fred grande abraço e que dentro de poucos dias em breve nós vamos estar aqui com ele para anunciar também o trabalho que vem fazendo pela cidade de Goiânia e pelo estado de Beragão agradecer a vocês pela paciência não vou me alongar porque nós temos muito o que ver aqui e o tempo é curto agradeço a vocês Deus abençoe a cada um de vocês e até breve se Deus quiser faça a palavra agora para o nosso ex-prefeito Carlos Corrêa Carlos de Jó boa noite a todos e a todas eu quero aqui complementar mesmo em nome do meu amigo companheiro prefeito meu amigo deputado encontrei hoje eu ia saindo eu ia entrar lá no palácio mas também eu quero também dizer que aquela hora que eu estava ali eu fui a a PGA consegui a doação do terreno para um hotel aqui em Goiânia com 200 mil reais eu vou participar com a sua ajuda da Assembleia para a doação do terreno que o governador já está mandando segunda-feira o projeto de doação para o que tem para fazer o parecer da comissão do conselho pronto já está chegando segunda-feira na Assembleia e da sua intervenção para que Goiânia receba esse hotel como a gente não precisar eu quero prefeito agradecer ao povo agradecer ao funcionário da Prefeitura agradecer a presença dos vereadores vereadora Gaudet o vereador José Mar que é todo o concorrente desta casa da minha amiga Gaudet vereador Adal vereador Pedro Cabelha meu amigo vereador da minha terra meu amigo Santé Carlin Cedados e o Ronaldo para mim minha vereadora minha filha Paula meu amigo está aqui minha amiga vereadora Amanda senhor e Bruno e eu passo a gente especifica o professor hoje é momento de alegria porque nosso amigo prefeito vai mostrar as realizações desses parques desse governo e o prefeito que vem com vontade com determinação com vontade de trabalhar com vontade de acertar eu posso dizer prefeito você está com vontade de acertar e eu vou contribuir para isso eu vou lhe ajudar o que eu puder o que eu puder quando eu puder e pedir o Goiânia pedir pelos meus amigos eu vou fazer independente do que você manda para fazer eu já estou fazendo para chegar aqui dizer a vocês o que eu fiz isso vamos trabalhar de vontade porque dentro desse tempo todo dia há 30 anos de andar política eu nunca vi o prefeito andar caminhar junto com o vice mas nós caminharmos ele tem o que eu me cobrado ele me cobra que eu todo dia ligo para ele mas é o contrário ele liga para mim mas vamos andar juntos vamos fazer o que Goiânia precisa vamos pedir adeus pedir aos nossos deputados governadores presidente para que Goiânia tenha um futuro melhor tenho a certeza que eu sei que vai ter que primeiramente Deus quer esse povo maravilhoso obrigado Deus traga a presença também nosso vereador Bruno Salsa nossa vereadora Amanda do Peixe abraço para vocês também e vamos começar os nossos cabelos estamos aqui para fazer a nossa e isto muito bem a nossa prestação antes de começarmos eu quero registrar a presença meu grande amigo grande companheiro um grande entusiasta da minha carreira com o Ed que é uma pessoa que eu reputo uma admiração muito grande e companheiro de Caixa Colômbica também é Cícero Cícero Morales secretário de governo de Caixa Colômbica e Cícero Morales e Cícero Morales bom há muito tempo que todos nós cama sociedade jovens adultos idosos queríamos queríamos que um momento como esse acontecesse um momento que lá atrás foi imposto por força de lei mas que cumprido por poucos e hoje nós estamos realizando esse grande desafio que é prestar conta dos 120 primeiros dias do nosso governo ou por que não dizer o primeiro o primeiro dos dos quadrimestres que compõem o ano de 2013 e a nossa luta foi árdua todos sabem que vão se deliciar um pouco agora com algumas imagens que a gente separou aqui é claro que nós não poderíamos colocar todo o acerto de fotografias temos mais de 3 mil fotografias que registrou de forma visual o que nós recebemos de estrutura física da nossa prefeitura mas nós teremos aqui uma prova disso mas iniciaremos falando rapidamente da composição da nossa prefeitura eu Carlos prefeito vice Anabel Soares chefe de gabinete com jeito de mesa Anabel se apresente espero que o nosso pessoal veja gostaria de dar a sua sala do processo de abril Arnaldo Lopes Ferreira Braga nosso secretário de segurança cidadã Arnaldo meu secretário secretário Alapora Bruno Lisboa secretário de planejamento Carlos Humberto de Oliveira Carlos Arroz Fernando José secretário secretário de comunicação Alexandre Silva Madeira presidente da agência municipal de desenvolvimento Guiana Horácio Francisco secretário de educação Inco Ana secretário de agricultura Inúcio Mapa secretário de educação Luiz Eduardo secretário de abastecimento Luiz Eduardo Batista Manassas José secretário de saúde Marçal secretário de população política Raul Francisco secretário de turismo mais conhecido como Júlio Canibaldi Ricardo Sator Sator presidente da agência São Paulo Municipal Simone Maia coordenadora da mulher Simone Pessoa Oveia e Melo Gés secretário de Luiz Eduardo Xander D. 2013 Infraestrutura Prédio da Prefeitura Nós encontramos as nossas instalas fez assim nesta situação Nosso prédio completamente abandonado Isto aqui é o quintal da Prefeitura Mostrar aqui Quintal da Prefeitura cheio do tralho Capim tomando ponto sala de reunião as urnas abertas as janelas destruídas algumas só faz nesta situação Secretaria de Serviços Públicos sala administrativa do Serviço Público área externa do Serviço Público balcão de ferramentas não existe mais sala de ferramentas completamente destroçada moça-feira Isso aqui é aquele lá que fica por trás da casa da cidadania Aqui é perto do Geraldão o lixo tomando ponto A parte de cima bater o sanitário Como era antes Faz o joelho Isso Muito bem Como era antes e como ficou depois Aqui é a área da balança Completamente tomada Uma etapa de limpeza e a outra Essa foto aqui foi tirada no mesmo ano que a outra Secretaria de Educação Escolas municipais nessas condições Instalações elétricas hidráulicas carteiras escolares quebradas muitas Um déficit tem 4 mil carteiras escolares cozinhas completamente destruídas Faculdade de Formação de Professores precisando de uma pintura geral de uma banhada geral Salas inacabadas com o tempo ainda esforado com a laje Secretaria de Administração Nesta situação CPB Chega de gambiado Toma um momento por tudo que é lá solto Equipamentos danificados Situação de arquivo Completamente danificada Marca a vida telografada na estrutura Esta situação Isso aqui é a frente do nosso Almoxarifar e o TED Olha a situação Tem coisa pior Olha a situação do nosso Almoxarifar Isso é o Almoxarifar da Prefeitura de Goiânia como nós pegamos Olha a situação A situação do nosso Almoxarifar Isso aqui são dicionários da língua portuguesa Todos perdidos com ombira de rato com fezes com tudo Dinheiro público jogado fora Cadernas Papel toalha Tudo jogado na estraça Essa situação do nosso arquivo O arquivo da Prefeitura de Goiânia Olha a situação Secretaria de Finanças Buracos no chão Filhos desencapados Até a porta do cofre quebrada jogada no chão Tudo cheio de gambiara Infiltração no teto em cima da documentação A situação era essa Isso aqui é na Secretaria de Obras Essa porta estava arrombada quando nós chegamos A situação era essa Dentro dessa sala da situação Isso aqui ao lado Quem conhece a Secretaria de Obras ali onde era o antigo fórum Olha a documentação da Secretaria de Obras onde foi encontrada Mais infiltração Problemas Os arquivos como eram tratados A situação agora de políticas sociais Uma casa que está com risco de vida para quem trabalha ela é enorme Mas graças a Deus nós estamos conseguindo transferir ela de lá Se Deus quiser isso vai acontecer a semana que vem Tudo que é fio e gambiar situação do banheiro situação de chão de paredes infiltrando de bacias sanitárias de tudo computadores expostos quebrados Casa dos Conselhos Aqui era o Bolsa Família Bolsa Família Casa dos Conselhos agora A situação era essa Uma amontoada de microcomputadores quebrados Casa dos Conselhos Novamente Traz um Traz dois Olha a situação desse teto que a gente vai ver agora Olha a situação desse teto Gesso quebrado Teto todo deteriorado O santo sobreviver Situação dos Arquivos Aqui é a Secretaria de Política e Sociais Você chega hoje o cenário é completamente diferente Mas a situação que nós encontramos foi essa Gerência de Proteção Especial Secretaria de Política e Sociais Olha a situação disso, gente A vaca mecânica A vaca mecânica daqui com o erro Teste ocupado Olha a situação Secretaria de Saúde Carro bicho Olha a situação do posto do PSF lá Completamente acabado Sala Deodontologia O arquivo O arquivo é em cima da privada Situação do material da unidade mista do Pejupato Isso aqui, gente Isso aqui é lixo hospitalar Olha o tratamento de alta periculosidade Olha o tratamento que se dava ao lixo hospitalar Até, aliás, enfermujados Olha a situação de barra de capô no posto Nós poderíamos ter colocado muito mais fotos de todos os postos de saúde da família de todas as estruturas de escola que estão bem parecidas com isso Mas vamos pra frente porque senão ia passar a noite só passando foto Secretaria de Comunicação Começamos o nosso trabalho desenvolvendo a nossa marca que depois de muito pensarmos nós preferimos preferimos aqui homenagear e de uma vez por todas fazermos uso do brasão de Goiânia e não fazer marca em uma marca que identificasse um governo qualquer Eu acho que a força maior foi o entendimento de todos nós é nós firmarmos a marca da nossa cidade não a marca de governo Os governos passam a cidade permanece A nossa destina precisa precisa ser tratada em primeiro lugar Então há uma repaixinação do nosso brasão sem perder a fidelidade a ele mas em alusão ao nosso brasão da cidade E o título Cidade Goiana Prefeitura de Goiana Cidade das oportunidades porque nós estamos vivendo o melhor momento das oportunidades que Goiânia já vive E também de um compromisso municipal que nós trabalharmos para que essas oportunidades elas sejam realmente colhidas principalmente pelos nossos munícipes pelos nossos goianenses E aí nós temos a marca horizontal a marca vertical veio a primeira campanha da secretaria que foi a questão do recadastramento do servidor servidor legal recadastramento de 2013 foi um sucesso nós fizemos recadastramento até o dia 28 de fevereiro houve alguns retardatários mas nós conseguimos completar com êxito outra campanha que foi diga não ao trabalho infantil um trabalho feito pela secretaria de políticas sociais mas com a participação de outras secretarias na transversalidade das temáticas aqui secretaria de comunicação também fazendo um trabalho de roteiro de coleta de lixo a prefeitura divulgando o novo roteiro depois de dois meses de trabalho a gente investigando como é que seria melhor nós produzirmos a nossa rota para colher o lixo e aqui a nova cara do site de Goiânia que ele teve que ser todo repaginado todo remodelado não pelas marcas que nós instituímos no nosso governo mas também por atender as exigências da lei ou a questão da transparência e algumas outras temáticas que foram colocadas no site e o setor da transparência a gente está dando celeridade para que a cada dia ele tenha muito mais informações a serviço do nosso povo a disposição do nosso povo secretaria de comunicação trabalho de carro em som 318 horas utilizadas para a campanha do Bolsa Família campanha do PED Pro Jovem campanha do Dia Internacional da Mulher campanha para captura de animais soltos campanha para retirada de documentos divulgação de cursos profissionalizantes campanha mais saúde entre outros finanças agora começa agora começa a gente fazer o desdobramento daquilo que a gente recebeu a questão financeira que passa por todas as secretarias e por todas as necessidades de desenvolvimento da política pública nós temos aqui nesse primeiro quadro o orçamento de folha de pagamento para o ano de 2013 comparado aos gastos de 2012 com as mesmas secretarias e nós já temos aqui e eu peço uma grande atenção da nossa Câmara Municipal para entender a gravidade de uma gestão passada que não teve a responsabilidade de fazer um orçamento da forma que é para ser feito e a gente vai ter essa conclusão aqui agora gabinete do prefeito na gestão 2012 gestão passada gastou-se com folha 4 milhões 356.637.35 ele orçou para 2013 1.690.000 como é que eu gasto no ano de 2012 4.356.000 e orço para gastar em 2013 1.690.000 e por aí você vê que todo ele tem um déficit grande secretaria de comunicação 273.000 gastou 120.000 ouçou secretaria de administração ali foi de comunicação administração 2.172.000 ouçou 900.000 secretaria de finanças 1.796.000 gastou com folha em 2012 mas ouçou para nós gastarmos 900.000 secretaria de educação 32.000 mas ouçou 23.180.000 secretaria de saúde 10.954.000 ouçou 10.650.000 e por aí vai secretaria de turismo 1.326.000 ouçou 500.000 ou seja se gastou no ano de 2012 com folha 65.155.509 porém ele orçou 43.970.000 para nós gastarmos como é que uma prefeitura pode sobreviver nesta situação vamos para frente a gente o senhor esperar o resto registramos a presença grande abraço para você amigo também Outro quadro muito preocupante Muito preocupante Eu queria que vocês prestassem bem atenção Porque isso aqui tira o sonho de qualquer prefeito E da população Dívidas Elas, digamos assim, desdobradas Para que a gente possa entender melhor Depósitos 21.753.436.49 Isso é apropriação indébita Descontou, mas não repassou 21 milhões Restos a pagar 15.166.911.30 Ou seja, deixou restos a pagar Mas não deixou um centavo na conta Para que isso fosse pago Isso dívida afundada E ele assim, espacialmente 36 milhões, CELP 1.680.000, compensa 2.809.000, precatórios 238.000, telemar 3.298.000, paz é 947.000, goiânia prévia 10.368.000, totalizando 55.762.124.64 A dívida de cima Dívida flutuante Com a dívida fundada Vai compondo a dívida geral Ainda não acabou aí? Próximo 4 INSS débitos Extra orçamentária Descontos dos servidores 5.490.000, que não foi repassado Descontado na folha Da parte do servidor E não repassado no INSS Descontos de terceiros 1.393.000, ou seja, prestadores de serviços Que prestaram o serviço Foram descontados na hora do pagamento do INSS Mas não foi repassado também Aos cofres do governo federal INSS patronal A parte que cabe é a prefeitura Dos servidores 9.983.000, patronal de terceiros 2.535.000, que soma em INSS débitos 19.402.000, vai somando com aqueles outros Os dois totais que foram no quadro anterior Goiânia Prévia É a patronal nossa Descontos dos servidores 4.162.506.54 São descontos Que foram de março a dezembro de 2012 Que foi descontado, mas não foi repassado Por Goiânia Prévia Goiânia Prévia patronal 7.568.193.71 Totalizando 11.133.700 Mas você diz Mas Fred, não tinha Goiânia Prévia pro quadro anterior? Tinha Aquilo ali é dívida dos parcelamentos 5 parcelamentos Que foram desonrados Deixaram de pagar E o convênio, diz o acordo Diz lá Bem simples Se atrasar duas parcelas Está desfeito o acordo de parcelamento Dívidas diversas A série Quem se lembra dessa sigla? A associação dos estudantes Vamos lá O governo passado Ele baixou uma lei Onde repassaria 55.500 reais todo mês Para auxílio do transporte universitário Está aqui Ele gastou o ano passado 500 e poucos mil reais Porque ele deixou de pagar 90 de dezembro 535 mil 535 20 mil reais no mês de setembro Ele glosou também Cancelou o empenho 535 mil reais E Deixou uma dívida de 131 mil reais 55.500 de novembro 55.500 de dezembro E 20 mil reais de outubro Cancelou o empenho Folha de novembro 2.820.888 Folha de dezembro 4.235.771 Devolução de convênio de saúde Foi aquele recurso da saúde Que no penúltimo dia De governo Se retirou Para se pagar É É Dívidas gerais Dívidas gerais De Comissionados em atraso De Indenizações de serviços prestados Da saúde Esse dinheiro saiu da saúde Que era para ser gasto só na saúde 7 milhões de dívidas diversas 774,128 Agora prepare-se Essa dívida total Dívida flutuando Dívida fundada INSS Dívidas diversas Dívidas diversas Dá 131.589.000 reais 844.88 centavos Essa foi a herança Que nós recebemos Do governo anterior Essa foi a herança Que todos nós Se for prefeito Não Todos nós Todos nós recebemos Do governo anterior Mas tem mais Comparativo de despesas 2012 2013 Em 2012 Ele pagou Como eu disse 535.000 a 7 Glosou 20.000 Em outubro E deixou de pagar 55.500 Em novembro e dezembro O valor anual Daria 666.000 Para alçar Para 2013 Ele alçou Apenas 200.000 reais Para nós gastarmos Com despesas De transporte Universitário Quando na verdade Pelo compromisso Que assumiu Com os estudantes O ano passado Teria que No mínimo Colocar aqui Um orçamento De 666.000 reais Para se honrar Os 12 meses De 55.500 Mas o que foi que fizeram? Botou O governo passado Oçou somente Para esse ano Gastar 200.000 reais Com transporte Universitário Daí A nossa preocupação Com essa juventude Que não precisa E nem pode Deixar de viajar Para cumprir A sua jornada Estudantil E ter um futuro Digno Eu usei Eu usei Mas essa é a nossa realidade Transporte escolar Ele gastou Em 2012 2.857.000 reais Mas deixou dívida Não pagou dívida Também Deixou dívida Do transporte escolar Porque se tivesse Pagado tudo Isso aqui daria Mais de 3 bilhões O nosso orçamento Para esse ano Dá Uma média De pagamento Mensal De 236.000 E se projetado Para 2013 Daria 2.597.000 Só que ele Eu sou Gastou 2.857.000 E gastou E eu sou Para 2013 2.000.000 Onde é que nós Iremos buscar A diferença disso Se não tiver De mexer Agora se nós Computarmos Todas essas Defasagens De alçamento Vai ultrapassar Os 10% Que nós temos De suplementação E a gente Vai ficar travada Por isso que a gente Precisa muito Da compreensão A gente precisa Muito da compreensão De todos os Vereadores e vereadoras Dessa casa Porque senão Goiana Como disseram Ali fora Nós devemos Deixar Goiana De forma Ungovernável Mas não vai não Porque os nossos Vereadores e vereadoras Têm compromisso Com o povo E mostrou isso aqui Onde Onde aprovado Aqui Um projeto Que fazia Pergunta Que fazia Pergunta De uma terra De um terreno De uma metragem Inferior Que nós precisávamos Para construir A nossa A nossa UPA 24 horas A A A A A A A especializada Eu tenho misturado Que são Graças a Deus Quando vem Benção Vem dobrado UPA E UPA 24 horas Para Goiana E aí Todos os vereadores Que votaram a favor Né Esse projeto Nós precisávamos A Merenda escolar 1 milhão 525 mil Só que Tem dois detalhes Importantes aí Deixou restos A pagar Também Deixou restos A pagar Aqui também Não honrou Com a merenda E todos nós Sabíamos Que o governo Passar Merenda Nas escolas Era luxo Não havia Merenda Nas escolas O que havia De vez em quando Que eu Nas minhas Caminhadas Tive a oportunidade De entrar Em algumas escolas E ver Quando tinha Era com blacha Creme Crack E que sumo E que sumo A pura da merenda E hoje Nós sabemos A qualidade da merenda Que esse nosso governo Tem dado Aos nossos alunos Graças a Deus E a oportunidade De nossos secretários Folha do Eja Olha quanto se gastou Na folha do Eja Em 2012 Nós temos Um orçamento Pensal médio De 121 mil Projetado para 12 vezes 1 milhão 581 mil Olha quanto é Que tal o sábado 40 mil reais Para se gastar O ano inteiro Com pagamento de Eja E é assim Que se dá A devida atenção Aos jovens e adultos Que precisam Se alfabetizar E buscar Uma oportunidade Agora nesse mercado De trabalho Que se insere em Goiânia Creio que não Coleta de lixo 3 milhões 518 771 Só que aqui Ele ficou também Com o resto da pagar Deixou dívidas E se nós dividirmos Isso aqui foi pago Até agosto Setembro, outubro Novembro e dezembro Não se pagou lixo E todo mundo sabe Com a modalidade da coleta Com a dificuldade Com a dificuldade que nós tínhamos Até de trafegar em Goiânia Pelos montes de lixo Que Goiânia tinha Goiânia fedia Goiânia fedia E aí eu vou mostrar Para vocês Por que nós temos Um gasto Maior do que nós deveríamos Parte A gente precisa se unir E a outra parte A gente precisa ter Estrutura A gente precisa ter Implementos agrícolas A gente precisa ter Máquinas Tratores A gente precisa ter Máquinas que possam Fazer o trabalho Da forma adequada E vocês vão entender Por que lá na frente Nós recebemos Essa prefeitura Está aqui o nosso secretário Que não me deixa Um pequeno Eduardo Batista Nós recebemos a prefeitura Apenas com um tratorzinho Pequeno O nosso Laer está aqui E nos prova isso Um tratorzinho pequeno E essa prefeitura Já tem uma estrutura Muito boa De serviços públicos E foi sucateada Ao longo do tempo Combustível Ele gastou 1.796.000 Projetado nosso Para gastar por mês 126.000 E valor anual 1.512.000 Por que nós não colocamos Aqui o orçado Porque nessa rubrica Aqui Existem outras Coisas que são gastos Junto com o combustível Portanto não dava Para separar Dentro do orçamento O que foi destinado Ao alimento Para combustível E é por isso Que a gente não colocou Aqui Mas também É insuficiente Para o conjunto De coisas Que essa rubrica Ela se compromete A A A Conrar Goiânia prévia 682.000 3.371.000 Só que aqui Só se pagou Janeiro e fevereiro Janeiro e fevereiro E aí Nós temos aqui Pagamento mensal médio nosso Da nossa parte patronal Somente 461.000 Projetado em 13 meses Que aí tem o 13º também Está Projetado para 6.000.000 E 1.000.000 Olha só O que é que acontece Com os nossos aposentados E pensionistas Prestem bem atenção Nessa última linha Quanto é que tem o SAC Para 2013 Pelo governo anterior 2.767.000 Para quem precisa De 6.000.000 Essa conta Não fecha nunca Essa conta Não fecha nunca E aí Vem um quadro Que me deixou Preocupado Mas ao mesmo tempo Feliz Feliz Pela educação Que nós estamos Cumprindo aqui 24.59% Apenas A 0.48% Do que é Cobrado De mínimo investimento Na educação Que é 25% E aí A preocupação é Estamos investindo isso Gostaríamos de estar investindo Muito mais Por que nós não estamos Investindo muito mais Nós iremos ver lá na frente Também Que tem um complemento Para isso aqui E saúde Do jeito que a gente pegou A Secretaria de Saúde De Goiânia Era uma vergonha Não se tinha um remédio Nem para dor de cabeça Nós precisamos correr Para fazer compras Para quatro meses Para poder Atender o nosso povo Muitos deles Até perdendo vista Por causa de diabetes Não tinha remédio Para acompanhamento Também não tinha Como gastar dinheiro Com isso E nós iremos ver lá na frente Quando apresentar a saúde E o que foi que nós fizemos Com isso Arrecadação 2012 2013 Eu acho que houve algum probleminha Aqui nos valores Mas eu vou tentar Tudo bem Eu vou tentar Ler isso aqui direitinho Porque eu acho que isso configurou Mas em 2012 Receita própria 4 milhões 0,20 849,69 Transferências correntes 29,693,919,97 No período Está certo? Totalizando Outras receitas correntes 4 milhões Não 446 mil 872 reais E 11 centavos 2013 7 milhões 824 Contra 4 milhões Transferências correntes 30 milhões Contra 29 milhões E outras receitas correntes 894 mil Contra 446 mil É fazendo um total 2012 De 34 milhões 161 Contra 38 milhões 910 Do nosso governo E nós tivemos aqui Um incremento de receita Porque nós tivemos aí Um incremento Na arrecadação De TBI É essa a diferença Porque senão Estava bem Bem paritário Ações para o segundo semestre De 2013 Precisando ao meio Das receitas correntes Porque quando a gente Faz uma conta Como essa E a gente pensa o seguinte As transferências Gerais que vêm para a gente Essas a gente Não tem erro Sobre elas Isso depende De uma política nacional De uma política de isenção Que a gente sabe Que tem aí Política de isenção De IPI Para a linha branca E para automóveis Que vai até o final do ano Isso tem De certa forma Nos penalizar Aliás Todos os municípios Do Brasil Por quê? Porque o nosso FPM Que é uma das receitas Principais Do nosso município Por que não dizer hoje Que é a receita De transferência Mais importante De Goiânia Ela será Digamos A médio e longo prazo Vencida Pelo repasso de ICMS Dado as empresas Que vão se estabelecer Aqui Mas nesse momento Ela é a receita principal E ela está em queda Em queda Pela política nacional Porque o nosso FPM Ela é composto De parte De imposto de renda E parte de IPI E é por isso Que deu uma queda Mas Como é que nós podemos Fechar essa conta? Trabalhando A arrecadação própria Nós recebemos Uma arrecadação Um setor de tributos Que não tinha Gerência Da gestão anterior E isso não passa De maneira nenhuma Pelos servidores Que ali estão Pelo contrário São pessoas Que são adquiridas São pessoas comprometidas Mas não tinha um norte Nem Nem tampouco Uma política Para melhorar isso E o que é que nós Precisamos fazer Agora Já Desde já Para o segundo semestre Por que não fizemos No primeiro? Porque existiam Coisas emergentes Para que nós Tratássemos antes De pensar em arrecadação própria Mas Está aqui Apenas um conjunto De algumas políticas Que são importantes Para que nós possamos Melhorar e muito A nossa arrecadação própria Implantar Nota fiscal eletrônica No município Recadastramento imobiliário O recadastramento mercantil A cobrança da dívida ativa E a revisão Da lei do intúdio Por que revisão Da lei do intúdio, Fred? Porque essa lei Existe no município Penaliza quem Bota sem intúdio Na rua Num volume maior Do que um metro cúbico Mas não A pena A pessoa em nada Não existe Uma pena De multa O que existe É uma obrigatória De recolher em 24 horas Mas se não Há uma multa Quem é que vai recolher? É o poder público E nós estamos vendo Isso aí com muita frequência Gente Goiânia está virando Um canteiro de obras Até dentro das casas Tem gente que está pedindo casa Que tinha aluguel antigo Baixo Para o que se especulou Hoje no mercado E está alugando a casa Por 4, 5, 6 vezes mais E não pensa duas vezes Para poder botar A mão na poupança Nas economias Que tinha guardado Para reformar essa casa E alugar logo Porque é um investimento interessante Hoje Isso tem trazido Uma série de problemas sociais Para a gente Essa bolha especulativa Do mercado imobiliário E eu vou mostrar lá na frente Porque essa revisão Da Lei de Ventura Ela é importante para nós Vou mostrar em números E isso está lá dentro Dos nossos custos Aonde? Na coleta do? Do lixo, gente Na coleta do lixo Folha de pagamento Nossa folha de pagamento Vamos lá Mais coisas para que nós Podemos e possamos ficar Aqui preocupados e antenados Põe aqui por favor É... Perdão Salário Salário dos meses Novembro e dezembro Que nós herdamos Lá atrás Mostrou-se Novembro Dois bilhões Oitocentos e vinte mil Dezembro Quatro bilhões Duzentos e trinta e oito Totalizando Sete bilhões Cinquenta e cinco Cinquenta e seis mil reais E alguma coisa Inexistência de controle De frequência Nós sentimos muito na pele Sobretudo do departamento pessoal Que não tinha Um controle de frequência Nosso povo E mais uma vez O nosso servidor público Sendo penalizado Pela falta de administração Que tivesse compromisso E comprometimento Com o servidor público Quantidade em geral De servidores Aí comissionados Efetivos E contratados Aqui A linha escura É dois mil e dois mil e dez mil e dez mil eillä De Angel de janeiro de 2012 Comparando com o Janeiro de janeiro de 2013 A gestão anterior Tinha cinco mil e quarenta e nove Nós temos 2.678 aqui. Fevereiro, 5.055 de 2012. Na outra gestão, nós temos 2.683 em fevereiro nós tínhamos. Março, 5.215 da gestão anterior. Nossa gestão, 2.747, 2012.